Cinco pessoas morreram depois que uma Kombi caiu dentro da represa Jatobá, entre os municípios de Capelinha e Veredinha, no Vale do Jequitinhonha. Outros cinco ocupantes conseguiram se salvar. Os bombeiros de Diamantina atenderam a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas são trabalhadores rurais, todas do sexo masculino. As causas do acidente estão sendo investigadas.